Oi gente, eu sou a Estela, corretora da Nefe Casa Imóveis. Hoje eu estou aqui na Vila Carrão, num sobrado de alto padrão maravilhoso e eu vou apresentar para vocês agora. Vem comigo! Gente, olha que interessante! Ele colocou vidro aqui na entrada, com as plantas, pedra branca, dá uma claridade natural no ambiente, sanca rebaixada, no início do velho, tomada em vários lugares na parede. Aqui ele já fez um painel para a TV, uma proposta bem interessante. O legal também é essa porta de correio aqui do lado da economia, esse espaço também. Fica bem charmoso. Lavar o ano também. Aqui a cozinha é integrada no passado, ele já deixou uma ilha aqui, aqui dá para você comer com sua família, seus amigos, meu irmão, meu irmão, já vem logo enquanto você cozinha. A pia também ele já deixou uma colheira bem moderna, com acabamento de alto padrão mesmo. Fiz o porcelanato. Aqui, a parte do canto, ele deixou bem alto também, bem extenso. Tem um ambiente bem legal aqui na churrasqueira também, bem moderna, com um pouquinho com as laterais. Um acabamento bem moderno. Tem um espaço bem legal para curtir com sua família, com seus amigos. com seus amigos. Agora vamos lá para a parte dos dormitólogos. Em cima são três dormitólogos. Vem comigo para os quartos agora. Esse acabamento que ele fez aqui em madeira para subir para os quartos bem legal, com luzes de LED também. A escada em mármore com luzes de LED também. O guarda-poupa tem vidro. Dá um charme no ambiente. Tem a iluminação natural em cima também. Dá uma claridade bem legal no ambiente. O quarto aqui é uma suíte. Tem uma sacada, um quarto bem legal no ambiente. A suíte com acabamento diferenciado também. Vamos ver o 3D. Tem uma sacada no ambiente. Vamos mostrar para vocês agora os outros quartos. Vem também no jardim de inverno. Olha que lindo. E morde. Dá para fazer uma decoração bem legal. O tratamento de alta padrona, se gostou. Vem aqui. Agora o outro caminório. Bem amplo também. Aqui o outro banheiro, com a parede em 3D também. Tem a clarabóia que dá uma iluminação natural também. O imóvel fica muito legal com essa clarabóia. Aqui o outro quarto. Aqui o outro quarto, que tem uma sacada também. Com acabamento diferenciado, tomada, luz de LED aqui fora também. Gostaram? Maravilhoso, né? Para saber mais informações, entre em contato com a gente. Acesse o nosso canal, ative o sininho. Nós da DF Casa Imóveis estamos prontos para te dar o melhor atendimento. Mais informações, vem com a gente.